Ti-ti-ti-ti, Pongue-de, ti-ti-ti, Pongue-de Banda! Batidão! O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Banda Batidão Pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia Do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou um retrato de mulher Eu sou um retrato de mulher apaixonada Pode ter certeza Estarei sempre ao seu lado Você é a minha vida Você é a minha vida Do início ao fim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tiram Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você, eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você Todo meu amor te dei pra você Eu me entreguei só com você O meu mundo é azul E ninguém vai nos separar Tenha certeza, eu sempre vou te amar só com você O meu mundo é azul Eu amo você